Hoje finalmente eu vou jogar um jogo que eu sempre tive muita vontade de trazer pro canal Que basicamente eu não sei nada da história, mas eu tenho certeza que vocês conhecem Que é o Bendy and the Ink Machine Esse jogo aqui de terror bizarro E vamos lá, vamos começar Mano, eu não sei de nada desse jogo, mas vocês me falaram que é muito bom, muito da hora Um monte de gente me falou Então vamos iniciar aqui uma série desse game, do início até o fim Mas se você estiver curtindo, já deixa aquele like logo no início pra apoiar E não perca o próximo capítulo que vai sair amanhã, galera Vai sair um episódio atrás do outro pra gente zerar essa série aqui de uma vez Enfim, tem uma carta aqui, escrito em inglês, caro Henry Parece uma vida inteira desde que a gente trabalhou em desenhos juntos 30 anos realmente passa muito rápido, não é mesmo? Se você estiver de volta na cidade, venha me visitar no velho estúdio Tem algo que eu preciso mostrar pra você Seu melhor amigo, Joey Drew Será que estranho porque o jogo tá em inglês? Coloquei pra ser em português Capítulo 1, imagens em movimento Caraca, mano Olha o gráfico desse jogo, que da hora Ah, entendi Então a gente é o personagem que provavelmente trabalhava nesse desenho junto com o Joey E a gente voltou aqui no estúdio depois de mais de 30 anos E olha só que da hora, galera Tem várias artes aqui do desenho, né? Bending in Ship Songs Com Boris o Lobo Mano, que da hora O demônio dançarino Esse aqui não é coisa de desenho, não Que tá muito estranho Mas enfim Tem uma tela brilhando aqui Tem alguns desenhos aqui Eu acredito que esse aqui seja o Bendy, né? Essa criatura aqui que parece o Mickey Mano, nossa, que claridade Beleza, beleza Esse estúdio aqui tá meio zoado, né? É o Joey Drew Studios Beleza, interessante, Joey Drew Ah, aqui tem tipo um mapa do local, ó Departamento de Arte A Máquina de Tinta O Teatro E a Sala do Gerador, né? The Break Room Olha só Os sonhos viram realidade Mano, tô gostando até agora, hein? Tô curtindo Enfim, vamos pra cá Vamos pra Máquina de Tinta Tem algumas portas que estão trancadas pelo jeito Não sei se consigo abrir Não Vamos pra Máquina de Tinta Esse aqui é como se fosse um planejamento da semana Nada interessante Vai ser um número aqui 4, 2, 3 Será que esse número é um número importante que a gente precisa decorar? Provavelmente não Bom, tá aqui Ah, esse elevador poderia usar algumas baterias Então a gente precisa de duas baterias pra utilizar esse elevador Temos uma aqui, né? Vamos colocar uma aqui E a outra tá aqui também Rapaz, que fácil, hein? Pensei que eu tinha que procurar aqui pelo mapa inteiro, mano Beleza Vamos ver o que você tá escondendo aí embaixo, meu amigo Vamos puxar esse elevador Caraca, mano Que estúdio de desenho é esse? Parece um... Sei lá o que que isso parece, mano Tá, essa é a Máquina de Tinta, né? É o nome do jogo, né? Bending and the Ink Machine A Máquina de Tinta tá aí Parece uma impressora gigantesca Ligue a Máquina de Tinta Localiza a estação de força É o Anec, não? Aqui, pelo jeito, isso era o guindaste, né? Será que tem como eu descer ali? Acho que por aqui, não Enfim, vamos continuar explorando aqui Esse estúdio aqui Esse workshop Do criador aqui da fábrica, mano Porta não tava fechada? Tá Começou a ficar estranho, mano Portas que estavam fechadas Agora estão abertas Antes que gostaria de dar uma olhada aqui direito Aqui nesse local Ó, peguei uma sopa Bom, hein? Sopa de Tinta Esse lugar tá caindo aos pedaços Nada que eu vou me assustar Caiu uma madeirinha Não tenho medo de madeirinha, não E aqui tem Joy O que você tava fazendo? Mano Peraí, isso aqui não é aquele personagem? Isso aqui é o Pateta Caraca, galera Olha isso Mano, será que ele conseguiu trazer os bonecos do desenho pra vida real? Eu acho que é isso mesmo, hein? Eu acho que a gente vai ter que descer lá naquele local lá Que a porta se abriu Vamos descer aqui Vamos ver o que tem aqui Mano, esses desenhos antigos dos anos 50, anos 30 São muito lindos, né? Quando era tudo preto e branco Isso aqui Marcando o ponto aqui A gente não trabalha que mais é bom marcar o ponto Ó, trabalhe duro, trabalhe feliz Eu já discordo isso aqui, viu? Trabalhar não é... Deixa eu ser feliz não É verdade Aqui se abriu, mas eu não consigo ir pra lugar nenhum Eita Caraca, devem ter que jogar aqui os dados? Nossa, eu sou ruim, hein? Caraca Não, eu quero jogar de novo, pelo amor de Deus Quero acertar Acho que se eu jogar mais ou menos ali, ó Nossa, caraca Essa foi boa, hein? Certinho A gente ganhou um prêmio por causa disso Aqui tem um monte de sopa Vou pegar essa sopa tudo, galera Talvez eu não deveria estar fazendo isso agora Mas eu vou pegar essa sopa Estou com fome Bom, aqui não tem nada Aqui se abriu, mas não tem nada além de sopa Então vamos voltar porque tem... Tinha uma luz ligada aqui Ele vai nos libertar Mano, isso aqui tá parecendo o Pop Playtime Na real, o Pop Playtime tá parecendo isso aqui, né? Que é bem mais antigo que o Pop Playtime Mas enfim, vambora É... Aqui essa porta se abriu Não Tem uma parte aqui da fábrica Desse... Desse workshop aqui Eu não sei como que eu posso usar Desse escritório aqui de artes Que eu não fui, velho Que é esse lado de cá Vamos ver o que tem aqui Aqui tem alguns skets Ah... A mesa antiga do... Do nosso personagem, galera Pelo jeito ele é desenhista E mano, dá muito trabalho de ver esses desenhos antigos Porque eles eram todos feitos à mão, velho Ele tinha um computador Ah... Então pelo jeito esse cara saiu da empresa E ó, tem aqui algumas mesas aqui de desenho Onde as pessoas estão fazendo os skets da animação Mano, isso aqui dava um trabalho imenso Beleza E aqui tá trancado Será que tem como eu abrir isso aqui? Ó, sopa de bacon Pelo jeito essa sopa de bacon Era uma sopa patrocinada por esse desenho, né? Tá, galera Nessa fita aqui é um funcionário falando Que o Joey Que é o dono da fábrica aqui Desse lugar É... Tá ficando meio maluco Porque ele comprou umas máquinas gigantescas E um monte de tinta E esse funcionário não sabe muito bem O que ele tá querendo fazer com essas tintas Ele até diz que se um desses canos estourar Ele vai dar um... Um pé daqui Mas... Mano, faz até sentido, né? Porque pelo jeito é muita tinta Que eles usam pra fazer esses desenhos, velho Tá caindo tinta até no telhado, mano Tá, esse lugar é meio labirinto Porque eu tô perdidaço aqui Eu não sei onde eu tô, mano Eu acabei de entrar ali numa porta E sair no lugar que eu tava Não tô entendendo mais nada Ah, máquina de tinta Conserte a máquina de tinta Localize e posicione os objetos Ah, e no áudio também ele falou Que cada funcionário trouxe um objeto Que colocaram os pedestais aqui E pelo jeito esse aqui é um bonequinho Uma música Um... Uma... Um suco Sei lá o que que é isso É uma chave e um livro A gente tem que procurar esses seis objetos por aqui Isso aqui tava aqui não, hein? Isso aqui não tava aqui não O personagem até percebeu ali Mas eu não tenho medo de papelão, não Papelão não tem medo, não Mano, eu lembro de ter visto esse bonequinho Parece que eu tô ouvindo passos, velho Mas enfim, como eu estava falando Eu lembro de ter visto um desses bonequinhos É, na sala de... Na sala de... Onde tinha um projetor Tinha um dos itens que a gente precisava Que tava na cadeira Será que é esse item que a gente precisa? Esse bonequinho aqui? Ele mesmo, ó Olha aí, pegamos um dos itens Só que a gente precisa de mais, galera Se eu não me engano, é tipo um frascozinho Um livro, uma chave, uma engrenagem E eu já esqueci o resto Mas enfim, vamos pular pra ver se a gente consegue encontrar Todos os itens aqui Aqui tem alguns livros Será que é esse? Aqui, achei o livro Caraca, é esse livro aqui O que que tá escrito nele? A ilusão de viver Joey Drew Que é o dono da fábrica, né? Ele que escreveu esse livro Caraca, meio bizarro Agora eu tô me acostumando aqui com o local Tô começando a entender Ó, tem uma música aqui Achamos três dos seis itens Mano, eu achei que a gente ia demorar Mas estamos rápido, hein? Cá, tem mais uma sopa Vamos tomar essa sopinha Sopinha de bacon, ó Uma merda Aqui, achei aquele frasco, galera É isso aqui que tava faltando, mano Parece ser tipo um pote de tinta Com uma caveirinha Será que é tinta envenenada, velho? Bom, temos quatro itens Falta dois Aqui a engrenagem Falta um item agora, galera Eu acho que eu já vou colocar esses aqui lá Porque daí a gente já resolve um pouco Nosso trabalho aqui Vamos colocar, beleza A gente já pegou aqui o bonequinho A música O pote de tinta A engrenagem O livro E agora só falta a chave de fenda Que ela deve estar em algum lugar por aqui Talvez Caralho, tô com medo Eu sei que não aconteceu nada até agora Mas tô ficando com medo, velho Ah, a chave tá no peito dele, né? Ah, mas eu sou burro, hein? Caraca, mano E olha, mano Que bizarro Abriram o peito desse brinquedo E tem um osso aqui fora, velho Não Pelo amor de Deus Esse foi o mais fácil Mas foi o mais que eu demorei a achar Tá, restaurar a pressão da tinta Se eu não me engano O lugar de restaurar a pressão da tinta É pra cá Ai, caramba Que susto, mano Quem colocou esse boneco de papelão na minha frente, velho? Você fica quieto aí, tá entendendo? Vou aumentar a pressão da tinta aqui Eita Que isso? Tá enchendo de tinta aqui Caraca Vai não dar aqui, velho Nossa, mano Tomei um banho de tinta, ó Caraca, mano Ligue a máquina de tinta Eu vou ligar Mas, mano Vai não dar o local aqui de tinta, velho Caraca, galera Eu esqueci que isso aqui é um jogo de terror, mano Tô ficando assustado, velho Fica quietinho aí, senhor Fica quietinho aí Que eu sei que você vai levantar desse negócio aí Logo, logo Beleza Vamos aqui Ligar a máquina de tinta Ligou Pronto E agora a gente vai naquela máquina zona ali Aquela primeira máquina que a gente ligou Será que é isso? Opa, ouviu um barulho Caraca, mano Eu tô muito assustado, gente Mano Se eu soubesse que esse jogo era tão assustador assim Eu não teria nem começado a gravar Você tá maluco Mas vamos lá Ei, ei Agora fechou Ai, caramba Que susto Filho da mãe Nossa senhora Caraca, mano Caraca, que susto Ai, meu Deus Ele tá atrás de mim Ai, tá tudo inundando, velho Caraca A gente tem que escapar Sai daqui Eita, pega Nossa, mano Eu caí num monte de tinta aqui, velho Caraca Será que aquele é o Bindi, velho Mano, que susto Eu já ia reclamar que fecharam ali E o bicho pulou na minha cara, velho Caraca, maluco Vamos ver o que essa fita vai falar aqui Tá, galera Nesse áudio aqui É um cara falando que os canos aqui desse local São todos velhos e furados e quebrados E que essa tinta aqui Ela tá pra todos os lugares Inclusive atrás das paredes E que a qualquer momento Esses canos podem estourar e imundar tudo E ele falou que não vai mais trabalhar Pro senhor Joey aqui Que é o dono dessa fábrica, né E agora nosso objetivo é Rodar essas manivelas E drenar essas tintas, mano Caramba, mano Imagina a sujeira que essa tinta vai fazer Quando eu vou pintar um quadro, mano Um pedacinho de potinho de tinta Eu sujo tudo Imagina esse tanto aqui Tá maluco Nossa, mano Olha aqui Essa tinta aqui tá muito funda, velho Dá pra nadar aqui Nossa Caraca Olha isso Primeiro nós drenamos aqui Todas essas tintas, velho Mas olha só Entre as tábuas do piso Tudo tá zoado, velho Abra um novo caminho O machado pode ajudar Ah, disse que eu tava Mano, agora aquela criatura pode vir, ó Ó, ó Caraca Sai saindo tinta do barril, velho Loucura isso aqui Sai tinta de tudo, né Mas será que isso aqui é um machado de tinta? Caraca, que da hora Da hora isso aqui Curti Beleza, mano Agora eu tô me sentindo mais protegido Agora a gente consegue acessar aquela Aquela máquina, né Já que a gente tem Não, isso aqui já é demais É um ritual, mano Caraca, velho Um ritual, mano Eita, caramba Que isso? Nossa, mano Eu virei sacrifício pro ritual, velho Que bizarro Capítulo 2 A velha música Ué, minha cabeça O que aconteceu? Não é, você foi pego pelo ritual, né, cara? Olha aí Ficou bem no meizinho, mano Tem até o símbolo do pack ali, velho Ó Tentaram achar uma saída Caraca, mano Olha que bizarro Tem dois caixões Um pentagrama Sei lá o que que é isso E, mano Que lugar bizarro Mas enfim, galera O próximo episódio de Bending the Machine Vai sair amanhã Então não perca essa série Que vai tá demais Mano, eu tô adorando esse jogo Se você curtiu Não esquece o like E vambora pro próximo episódio Vamo lá